A multa não é uma caixa financeira, como a Caixa Econômica Federal é. Nós somos uma caixa de acolhimento, uma caixa de assistência, que nós temos o zelo de cuidar muito bem desses recursos, não aplicar simplesmente em empréstimo reembolsado. Nós temos o nosso produto de aposentadoria, nós temos o nosso produto de saúde, nós temos o nosso produto de capacitação. Nós tornamos a nossa caixa uma caixa mesmo de acolhimento, uma caixa que nós estamos beneficiando mais de 170 mil profissionais. Colocamos em dois anos e quatro meses 40 mil novos sócios, com essa intenção de acolher, de mostrar para a nossa sociedade, e mostrar para os nossos profissionais que não é só pagar RT, pagar anuidade. Nós temos um produto muito interessante, que é o produto do acolhimento, de ajudar o profissional na hora que ele mais precisa, acolher a sua família e acolher mesmo quem mais precisa. E também ajudá-lo na sua profissão, dando cursos, pagando eventos, capacitando eventos, para que ele possa também crescer e agalgar outras coisas, outros futuros nesse mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto